Olha essa porta, mano! Fala, galera! Começando mais um vídeo aí pra vocês, mais um vídeo de exploração, parkour aí. Não sei se vai ter parkour, né? Mas vai ter grafite que é garantido, né? É, vai ter. Tamo aqui também com o Mano Mouse, ó. Que vai ajudar a gente aqui no grafite. Temos também o Mano Cole. Que eu vou ajudar no skate. Ele trouxe o skate, não sei pra quê, mano. Ah, é, mano. Vai ver que vai servir pra alguma coisa, que ele vai fazer alguma coisa com isso aí. É, vai servir. A gente nunca veio aqui, mano. É um hotel abandonado, mano. Olha só que lugar sinistro. E não é fake news, não. O bagulho é realmente abandonado. Sim, é assombrado. Não tem escrito não entre. Mano, o lugar é muito sinistro. Vocês vão ver, é imenso. É no meio do mato, cara. Não tem nada. Só tem um hotel muito velho e quebrado. Olha essa porta, mano. Eu acho que deve ter alguém aqui, mano. Tem uma moto bem aqui. É muito mangó, Lloyd. Ó, lembrando que vídeo de exploração a gente faz muito em primeira pessoa também. Então pega a visão, ó. Pronto, passamos na porta. Agora é só o mato. Nossa, velho. É um hotel de aranha na minha cara. Uma estrada gigante no meio do mato. Colibri foi o único esperto, na verdade. A gente acha que ele é burro. Ele é o mais esperto. Foi o único que trouxe uma arma. Mostra a sua arma aí, Colibri. É isso. Caraca, já dá pra ver, mano. Olha isso. É gigantesco. É enorme, mano. É gigantesco. Acho que vocês não conseguem ver direito, mano. Mas tá muito bizarro. Caraca, mano. Isso é muito irado, mas dá muito medo mesmo. Vamos ver quantos andares tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, sei lá, uns quatorze, quinze. O que que tem aqui, né? Cara, tem cachoeirinha aí, ó. Nossa. Olha. Fizeram alguma fogueira bem grande, ó. Cadê a escada? Ó, mano, o D. Não, nem dá. O que é isso? Tá sem a ponta. Eu trouxe o bagulho sem a ponta. Caraca, burrão. Dá pra subir por aí? Isso. E é. Nossa, mano, que lugar bravo. Colibri veio, porque ele vai fazer a exploração junto comigo, que ele é maluco também. Vai ver ali a escada primeiro, como é que é. Mano, tá com muita água. Imundado. Nossa, que style. Olha isso. Ah, foda. Mano, imagina subir por aqui. Sabe que nem tem como. Tá cheio d'água aqui, mano. Eu vou ligar a lanterna pra vocês verem melhor. Caraca, é mesmo, mano. Tem uns buracos no chão. Olha aí, tem uns buracos aqui no meio do nada. Que dá lá pra baixo. Aqui é o bagulho da elevadora. Posso saber o que tem lá em cima? Mano, essa escada parece muito frágil. Muito, muito frágil. Olha isso. Ela é só um bagulhinho. Eu não confio nessas paradas. Vou andar aqui no cantinho. Daí de cara uma tédia de aranha gigantesca. Sim. Mano, por que tem esses buracos no chão que eu não entendi? Eu tenho certeza que se eu pular daqui pra perto daquele buraco, o chão vai desabar inteiro. Sim, o hotel vai desabar inteiro. O coelho brilho com um skate na mão. Vai pelo meio não, mano. Dá mó nervoso isso aí. Vamos ver a altura que a gente já tá aqui no elevador. Quarto andar. Aqui já tá bem escuro. Isso é na lanterna. Agora a gente já tem um chão que parece mais firme. Aqui temos o elevador. Vamos chegar pra cá agora. A gente já tem um pouco mais de luz. Mano, olha o chão dessa porra. Cara, o chão aqui é muito fino. Olha isso. A grossura do chão. É tipo dois dedos. Eu achava bom a gente não andar todo mundo junto fazendo peso no mesmo chão fudido. Para de jogar coisa, mano. Para com isso, Colibri. Olha a altura. Tá, vamos ver. Andai no meio, tá maluco. Colibri, para, mano. Ah, não dá nem pra ter noção do quão alto a gente tá. Essas plantas lá embaixo. Mas já dá pra ver o mar lá, ó. Não dá pra ver nada. Pra cima. Que é cheio de grafite em todos os lugares. Todos os andares. Ó. É um portal. Cara, olha isso. Tamo bem alto já. Vamos continuar a nossa saga até o topo. Caralho, tá indo mesmo pra crescer. O moleque faz com a pedra, mano. Vou passar por aqui, ó. E aí, vocês não querem ir pra lá, não? Pra gente subir. Faltam nove? Mano, parece um cenário de guerra isso aqui. Bom, se aqui tivesse sem pedra, dava até pra passar pela beiradinha. Tá cheio de pedra, não dá nem pra pisar. Aí, viado. Isso aí tá solto, mano. Dá um piso com os dois pés, né? Ai, meu Deus. Tô até nervoso de não conseguir andar normal. Olha os buracos aleatórios que tem no meio do nada. Um buracão no chão. Mano, achei que a gente já tava chegando, porque tá muito alto. Só que aí eu olhei pra cima. Falta. Falta muito. Caralho, tem gente, mano. Aí, 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 aí. Tem gente lá, tem que ver. Olha por aí. Olha por aí, não. Sai, sai, sai. A mulher tirando forte, sei lá. Ela viu a gente. É, agora a gente vai subir direto pra chegar lá em cima. Aqui tá irado. Nossa, aqui já é diferente. Tem um ladrilho no chão. Dentro do banheiro tem consciência. Você vai cagar. Isso aqui era um banheiro? Isso não é um banheiro. Nossa, tem um bicho morto, mano. Melhor nem mostrar. Falei, Brilho. Para de pisar forte. Ah, só pra ver. Mas quando você vai testar o negócio, você pisa assim, ó. Você não pisa andando já pra cima do bagulho. Mano, olha essa vista. Bagulho absurdo. Faltou o quê? Dois, três andares, sei lá. Aí. Só pra avisar que aqui parece um pouco mais seguro, mas é a mesma coisa. Parece que tem chão. Nossa. Olha, já tem terraça ali. Nossa. Olha, agora sim. Agora sim. Já falta um andar. Cheio de vidro quebrado. Mano. Já dá pra subir ali. Colibri tentando fazer um tripé com mochila pra tirar foto. Mano, o ruim desses lugares é que não dá pra confiar em nada, tá ligado? Finalmente que ele bebeu, eu acho que é isso daí. É, vamos subir aqui. Alguém vai subir comigo? Eu vou subir então. Vai, vê se você consegue pegar a câmera pra subir. Obrigado. Mano, aqui é muito errado. Só cuidado na hora de voltar, que é cheio de pedra no chão. Vai, pode ir. É. Boa, moleque. Na ponta, irmão. Caraca, quase não foi, mano. Foi na pontinha do dedo. Vamos subir. Vou subir. Ó, subiu também. Já dá pra ver a altura agora, né? Dá agonia. E pro pessoal do vídeo, se eu fizer assim... Ai, deixa o like se você tá com medo. A gente nem falou isso lá embaixo, mano. Tem que deixar o like. Vamos sentar na bordinha. Mano, dá agonia com a câmera na boca, que você só dá pra segurar com a boca. O menino do parkour. Vai que eu vou te acompanhar. Se eu fizer isso aí, eu morro. A questão é, tipo... Eu só desço se for assim, ó. Eu até esqueci que a gente já tava bem mais alto. Vamos só dar um corridão lá pra trás, pra ver qual é a... Vê o que que tem pra cá, tamo ver. Mesmo ainda não confiando muito nesse chão. Dá pra entrar? Ah, dá pra gente fazer um piquenique aqui. A pessoa faz arte aqui. Mano, a gente achou uma escada aqui. Mano, não esquece do like. Muito brabo. A gente vai continuar a exploração ainda. Mas já deixa o like e compartilha pra geral, que é muito importante. Já era pra ter feito isso no começo, né? Porque é vídeo do 3S, bem mais alto que lá, ó. Agora eu fiquei com medo. Isso aqui é torto. Todos os outros são retinhos. Parece que ele tá prestes a desabar, cara. Caraca, mano. Não, viado. Puta. Cara, o colibreiro tem problema com destruição, mano. Continuando. Vocês ficam com medo disso? Assistindo o vídeo? Deixa o like aí se você fica com medo disso. Vai dar um mortal? Vai. Solta daqui, ó. Aqui é bem mais baixo e não tem pedra. Que isso, mano? Caralho. Agora vamos descer. Fazer a parte do grafite dele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí vamos fazer a última imagem aqui enquanto o colibre escuta um funk horroroso. Vai tomar um cubo, mano. Fazer a última imagem e a gente começar a descer e fazer o grafite. Cheio de ludo. Dá o nervoso a câmera na mão. Eu acho que dá pra me pendurar ali e fazer um bagulho maneiro. Mas eu não vou confiar muito no muro, não. Aí deixa o like, mano. Eu acho que dá pra me pendurar ali e fazer um bagulho maneiro. Eu acho que dá pra me pendurar ali e fazer um bagulho maneiro. Aí... Aí... Poderia fazer a coisa melhor, mas eu tô suave. Não gosto de confiar em coisa quebrada, não. Vocês não deveriam fazer isso também. E tem um boné perdido. Vamos só dar uma olhada aqui no elevador, a última olhada. Eu acho que foi o mais estádio esse elevador. Não. Caralho, colibre. Vai, não. Não, mas eu olhando daqui, caralho. Ele tá confortável. Muito será de filme, tá ligado? Sim, de terror. Quer vir aqui, Gigi? Eu não, eu tô suavíssimo. Aí achamos um muro aqui finalmente. A gente desceu, sei lá, uns dois, três andares. Vamos gravar aqui o grafite do Manu G. A mão do Cole. Aí, aí G, aí G, aí G, aí G. Manu G vai começar. Oh, yeah. Eu vou dar uma sentadinha aqui na beira olhinha. O que eu acho agradável é ficar perto da morte. Confortável. Mano, um pássaro arrombado passou aqui e cagou. Bateu aqui no bagulho da câmera que eu boto a boca. E pegou a minha calça. Mas o Manu G ainda tá no grafite. Não vou poder mais botar a boca, senão vou morrer. Aí, enquanto o G tá terminando o grafite dele ali. A gente tá tirando umas fotos aí pro Instagram. Então, mano, se você não segue a gente, segue aí, mano. A gente posta vários bagulhos exclusivos. Vamos ver como é que ficou o grafite finalizado. Ó. Brabo. Vamos rolar então, vamos. O vídeo foi irado. Vamos ver o que nos espera lá embaixo. Olha aqui que tá mais alto. Aí, aqui já tá muito escuro. Olha isso, sem a lanterna. Nem dá pra ver, mano. Sendo que falta, tipo, uma hora pra se pôr o sol. Aqui é muito irado, mano. A gente nem tinha chegado por aqui, ó. Caraca, mas tem que pular. Vamos pular então. Ou só dar um passo. Não precisa nem pular. Caralho, é muito mongol. Ó, se eu tivesse o bagulho da boca sem cocô de pássaro, eu poderia até fazer um parkour por aqui agora. Ia ser o style se o prédio caísse na hora que a gente saísse, né? Ia ser que nem Power Rangers. É com as faíscas saindo atrás. É, uma explosão. Tem um megazord caindo. Agora não precisamos mais de lanterna, porque já temos um pouco mais de luz. Aê! Nossa, que irado. Que exploração braba, mano. Deixa o like aí. Vamos sair agora. Só temos que descer três quilômetros de terra. Eu acho que foi o vídeo de exploração que eu fiquei com mais medo. Só porque o lugar é todo ferrado mesmo. Tá. Aqui nem dá pra ver direito mais. Se inscreve no canal, que é muito importante. Compartilha pra geral, que esse vídeo tá brabíssimo. E comenta aqui embaixo o que você achou, o que você quer mais explorações. Deixa os outros vídeos de parkour aí pra você assistir. Outros vídeos no canal também. Clica aí. Aí, vamos sair agora. Pra gente poder falar que a missão foi concluída. Eu não quero estragar minha blusa aqui. Eu adoro essa blusa. Porra! É eu, caralho? Agora vai ter muito comentário te zoando. Você tem que emagrecer. Talvez. Missão concluída, finalmente. Obrigado pela visualização de vocês. Valeu e é nóis! Uh!